Debrucei num balcão parcialmente alcoolizado E descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado Pedindo pulgação completar, me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com ar-condicionado e direção Perdoe esse homem triste que te ama Me tira do balcão e leva pra sua cama